Música 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 O que é isso? 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 She 뿌�ido. gonha vez-la. Aumar! Aumar! O que você está emocionada? Eu estou muito emocionada! Ela já brancou a record! Ação swole! Ação swole for life! Ação swole for president! Congratulations baby girl! We love you! Ação! Me sou Asangregua I am coming out the way from Asangregua to support him! We got a problem in this year for you to help him to train a community to help him! I am coming from Asangregua just to support him the joy is beyond everything! I will ruin it Ela está ganhando! Ela está ganhando! Ela está ganhando! Ela está ganhando! Agora nós estamos ganhando! Porque a primeira vez ela está ganhando! Então nós estamos aqui para apoiá-la! E ela está fazendo mais e mais! Nós estamos ganhando! Nós estamos ganhando! Tchau, tchau! 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 Amém. 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 muito feliz. A forma que eu faço feliz, eu não sei se alguém que me faça feliz, o que eu faço feliz por aqui, será memória, será histórico, será maravilhoso. Asantoa, você faz tudo! Asantoa, você faz tudo! Você sabe, você não faz muito feliz, mas não é porque eu disse que não era tão feliz, mas eu disse que não era tão feliz, mas não era tão feliz. Nós somos muito orgulhoso dela, Ganesh, nós somos muito orgulhoso dela. May God bless you and crown all your efforts with Ganesh. EFUA ASANTOA Música Ela rompe a record, e, afortunadamente, ela já tem. Ela é agora a Guinness Record Holder, e ela está excedendo o que ela queria romper. E eu estou muito feliz, estou super emocionada. E todos os estudantes da SEDAS estão muito felizes. Estamos felizes. Continua, Efua. Estamos solidamente atrás de vocês. Bye-bye! E aí